Fala galera, beleza? Vi o Zer aqui na área pra pedir humildemente pra vocês se inscrever no meu canal, dar uma olhada nos últimos vídeos, dar um like e é isso. Valeu, falou! Salve, salve rapaziada! Mais um gameplay aqui com o mano Dig Joe 2002. Fala Dig Joe! Saulo, Uber! Tamo junto, bora pra cima, partiu. Um inferninho. Bora, bora rush B sem parar, tchô. Molotov vai parar. Bombe Ah, então toma. CT é meu, CT é meu Beta pra mim, beta pra mim Joga teu molotov e Banana, banana, joga teu molotov e banana Boa pai CT, CT Dois bananas, os últimos dois Fala Deus Fora dele, porra, 4K Caralho Uhul Tá, começou bem Esqueça, porra Oh, eu tô louco pro CS2, caralho A Molotov ele salvou Foda que o CS2 eu sei que tipo Pô, o cara vai ficar entusiasmado de jogar Porque vai tá mais bonito e tudo, pá Mas, pô É a mesma coisa, tá ligado? Não, é a mesma coisa Não vai rodar direito, tá ligado? Ah, tá Não a minha config, nice, senhor Tá de C4, fica a Maria Pode ser bait Não pode ser baitzão, né? Eu moquei CT Mola pra ver CT Último CT, último CT Bora, 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 bora Vou ganhar isso aqui rápido Que o pai tem que ir trabalhar Eu também Falou de mim, né? Tem que descansar aí, né? Descansadinho Descansadinho Pra cima, mano Mano, eu tô pensando em fazer Tipo, toda sexta Só pra ver uma live no YouTube, tá ligado? Desse canal do Júlio Zero FPS Massa, pô, massa Se alguém assistir até esse momento Puder comentar É isso Mas eu meio morri Tô vivo Ah, eu morri, velho Voltei pra Molotov Ficou ok, mano Mano, tu podia ter apagado a Molotov pra mim, né? Mano, eu tenho Endres que era pra ver, velho Eu não tinha esmogio, cara Ah, como não, pai? Como é? Nice, firme O cara destruiu o nóis, hein? Eu fiquei distraído com o Will queimando Quei, lá ele Lá ele Por que que tu ficou queimando, cara? Mano, é porque, tipo assim, ó Eu fui avançar e não tinha como eu voltar Eu avançava meio, tomava na cara Daí eu matei um Aí eu fui dar uma voltadinha Achando que a Molotov acabou Tomei ele um foguinho Aí fui dar um pulinho pra vazar Tomei uma Molotov na frente Deu, porra Tá, pega o negócio E chapado Em chamas Em chamas No Campanário, um Campa, campa, um Correia, vinha Pô, e quase se deu uma bala na cara Nossa, cimentinho MF, MF, acho Tinha, tinha, tinha MF Tem que olhar tudo Ai, cara Que jogadinha, hein Pô, mano É porque, tipo, eu te juro Que tinha alguém na B avançando, mano E aí do nada o cara saiu da B Do nada Foi esse Australopitex Como é o cara que tem tanto subir Ele vai pegar o cara Vou eu começar a filmar o bagulho da rua Pega vai na faca Ah, ruizzeiro é meu, né Nossa Celso bisquela Não é um rumo a global Se não tiver umas entregadas Umas zoeirinhas Tá certo, tá certo Tem que ter, né É isso aí, meu camarada Cavalo A foto do azul Mano, ó O meu FPS Esse, ele tá em 200 190 200 190 180 150 160 290 Tá ligado Ele roda uma média de 200 Assim Eu acho que na Sense 2 Ele vai rodar uns 150 100 Tá ligado Qual que é o Pra mostrar os FPS mesmo É o Net Underline Graph Espaço 1 Nossa Aqui também 200 Bora rushar onde Rush Bzinho Separar Quem confia De novo Deu certo Primeira Vai dar Azul Compre Smoke Nice Nice Smoke na mão É trouxão No pé, né Rush da loucura É isso Os caras Tá rushando em 2 Toda hora Ele tá rushando em 2 Toda hora Eu apago Eu apago Bem apagado CT, CT Nossa senhora Tô muito Fucking fast Ah Sai Colar Hum Aqui tá Faz teu nome Vou fazer uma killzinha Pro clip Tá Pro clip Achei Cinco Ai Eu tinha um sonho Eu ia levar Outro Eu ia plantar C4 E aí Matar o outro Pô Tá todo mundo Seu sonho foi negado De jeito que seu sonho morra Como é que é Eu vou no psicólogo E o cartão recusa Você é um merda Nunca vai conseguir nada Desista do seu sonho morra Pesado Avançou o meio Avançou o meio Avançou o meio Banguei Nada Amei aí Ô amarelo Ah qual é amarelo Trollou tudo O amarelo do lado do cara Não matou o cara Do neida Olha aqui ó Já morreu o tapete Já tinha dois tapetes Aê viu Trollou o meio 2x3 Se eu fosse vocês Já bê Vai bê Vai bê Eu vou ver Avança Avança Que ele tá trocando tiro lá Vai ter que matar Pelo menos Eu estou Trollou a smoke Ele tá indo Contigo agora Boa Fala dele Plantou 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 Ele tá Banana Não Ele tá Olhando Banana Só fica olhando Cachão Cachãozinho Opa Cachão Betei aqui Assim Opa Cê tem um pai Não tá mais de alto Meu Deus Já era Já era Já era Beita 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 One tap One tap Uma só Passa a faca Cala dele Me enviou facadas Ai 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 Não 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 Rapaziada Quem assistiu Meu comp Até aqui Quiser lançar Uma facinha Da sua loja Pra eu mostrar Ingame Tamo junto Totalmente De graça Eu devolvo Depois do Tradelock Daquela Maneira Maneirinho Só botar Só botar caralho Ai mamãe Tá Tô bloqueado To bloqueado Oh buguei Cachão É só um B Boguei 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 Cachão CT Nossa Olha o round Muito medo, pai Nossa Que porra Quase perdemos É isso Tropa Jigidion entrando de C4 Jogando no CT pros caras Sorte que o maninho rushou Pô, quem é que faz aquele Goloso Ai teu Me droparam AK aqui AK de VNS Quem é o VNS VNS é um Tem meio Tem meio Para de jogar C4 em qualquer lugar Meio Meio Tch 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 Smaque Silêncio K Tch Tch Alan Tch bora time eu bora pra cima pô mano pô vamo fazer 3b e h e nesse ctzinha aqui esse pistol quem vai quem vai quem confia show show vamo pra cima a homo lexentis bíblos comprar a gaysinha gaysinha banana rapaziada fechou então conseguiria no ônibus eu caguei mas não me limpei direito o limite do painel aumentou em discreta tá com quanto mil agora 50 tá feia legal vai ter em vai para a esquerda para a esquerda meu deus tem base em porra não tô acertando mais cito meu jogo tá quebola aqui acabou esse round eu nem boto no jogo se eu não mato eu não boto no rato 30 segundos de gameplay caraca mais fácil tu botar os melhores momentos e gravar tá ligado é highlight 30 segundos só a gaysinha 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 ah vamo pra cima de novo de novo mas joga longa essa eu vou jogar uma perto aqui tá ligado não eu vou jogar uma aqui na parede outro não para não para pra jogar isso e aí nossa comeu 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 eu vou falar dele zera a linha 5x7 5x7 uh huh coisa de dar um varadinho aqui já era dois tapas né poup vamo ver como é que tá a situação aí do jogo o o postre o pelo visto ta subindo pro meio lá pra mano passou meio passou meio xuxa já faz barulho xuxa aí faz barulho xuxa clima eu mato cara nossa o pai não faz barulho pai mata vai defuso bote nada tava ali final de meses ai balinha tensa peguei peguei minecraft hardcore é um jogo gameplay.com é um negócio lá online minecraft é um MMORPG sandbox detiro cara a proposta do online é muito massa mano que banho que isso amarelo tu travou o cara ah não sei não da da base em baixo voa o toalete tem B tira a cara caraca joio mata o cara amarelo tem B se vier um H eu to tem mais um pra B aqui é o scout to miado pode ter voltado to cravado nip aqui esse tapete é só pra ele não ficar com aqui tá tá manda essa velha ficar quieta bora ai ai varei o cara do tapete mas não matei fake to falando até agora ta quieto aqui oh até deu uma olhadinha a costa aqui toma fábio porchat matou fábio porchat ah 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 nossa facola oh tem um bebê aqui do meu lado mano tem um bebê vinho oi nenê oi rapaziada eu vou picar meio tá só pra avisar ah ele é N hack tu é hack não eu usei era hack né acho que olhando pro Alan que nível chegou faz aquela bang toma toma não o cara não ficou cego pai ficou avaliando ai filha da puta MF eu dei uma bala e quis ruxar me entreguei entregar pra soquinho eu entreguei também eu dei uma bala ali e eu falei vamos acreditar né vamos querer como diz o KN tu viu esse meme já vamos querer vamos querer vamos querer vini linguição tubarão linguiça vamos querer bora boltão com essa cara de ele tava de coxa por que ele tava falando isso ah porque a sim 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 faz sentido e aí cara que travou eu esqueci o que eu ia falar ai é B ai ele mesmo que eles ai ai o pixelzinho oh o fallen stop blowing my mind oh my god 1v1 ALN ai o cara vai ruxar nele ta nem vai plantar ai nossa ele abriu rasgando oh que posi... oh oh bony hops ah bora mano terminou que eu tenho que trabalhar posicionamento de bot ggwp patroa pk2 é isso ai rapaziada tamo chegando no global hein vamos né pra cima valeu diga de ouro até a próxima valeu tchau 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 tchau